Música O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus Os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus Jejuam com frequência e fazem orações Mas os teus discípulos comem e bebem Jesus porém lhes disse Os convidados de um casamento podem fazer jejum Enquanto o noivo está com eles Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles Então naqueles dias eles jejuarão Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola Ninguém tira retalho de roupa nova Para fazer remendo em roupa velha Senão vai rasgar a roupa nova E o retalho novo não combinará com a roupa velha Ninguém coloca vinho novo em odres velhos Porque senão o vinho novo Arrebenta os odres velhos e se derrama E os odres se perdem Assim como o vinho Vinho novo deve ser colocado em odres novos E ninguém depois de beber vinho velho Deseja vinho novo Porque diz o velho é melhor Palavra da salvação Glória a vós Senhor Muito bem querido irmão e irmã Hoje nesta primeira sexta-feira do mês A própria primeira leitura nos remete muito A meditarmos sobre o amor de Deus por nós Tudo o que existe neste universo e além dele Foi criado pelo Senhor e para o Senhor E as coisas elas só são belas Quando elas refletem a presença e o amor de Deus em si mesmas Isso a natureza faz por excelência Nós porque fomos criados com o livre arbítrio Somos convidados todos os dias A darmos o nosso sim A nós verdadeiramente Procurar fazer a vontade do Senhor Para que assim possamos também Demonstrar que nós Viemos de Deus Somos de Deus e voltaremos para Ele E nós fazemos isto fazendo a sua vontade E a vontade de Deus é que sejamos santos E santo é aquele que ama o outro do jeito que gostaria de ser amado E ama a Deus com todo o seu coração Com toda a sua alma em toda a sua vida Quando nós amamos Pode vir os problemas As dificuldades As decepções Porque nós também somos humanos Mas isso não tem a última palavra em nosso coração Porque dentro de nós Assim como em Nossa Senhora Está a graça de Deus Está o amor de Deus Por isso que os judeus Os fariseus Os fariseus e os mestres da lei Perguntaram para Jesus assim Por que Que os nossos discípulos jejuam E os teus discípulos não jejuam Então Jesus diz Então Jesus diz assim a eles Fazendo uma comparação Para que eles pudessem entender Quando se vai a festa A festa de um casamento Enquanto o noivo está ali Os convidados não jejuam Israel Sempre Esperou que O Senhor viesse como um noivo Israel Uma palavra feminina E quer dizer que A mulher Ela se realiza Com um homem E o homem com uma mulher Só que Jesus vai Mais longe ainda O ser humano Só se realiza com Deus E Deus Ele quer Fazer parte da nossa vida Por isso que Jesus Em outro momento Ele vai dizer assim Sem mim Nada podereis fazer E o homem Só se realiza Quando ele Verdadeiramente Colocar Deus Em primeiro lugar Jesus Ele revela aqui Aos discípulos E aqueles Outros Fariseus E mestres da lei Que ele era O Messias Que ele é o Senhor Que ele é o noivo Desta humanidade Que muitas vezes Procura a felicidade A satisfação Nas coisas do mundo Por isso que Também Jesus em outro momento Vai dizer Não se pode servir A dois senhores Não se pode servir A Deus E ao dinheiro Não se pode Querer ser santo E ao mesmo tempo Agradar Ao mundo Eu não posso Viver dividido Entre Querer ser santo Mas ao mesmo tempo Desejar Ardentemente O pecado Eu tenho que fazer Uma opção Claro que existem As falhas As quedas As nossas fraquezas Mas o nosso foco É o céu É o paraíso É Deus É o Senhor E quando Nós estamos Juntos com o Senhor Aí O jejum Ele é Suprimido Porque O jejum Ele É necessário Quando Nós estamos Num tempo De Purificação Num tempo De nós Verdadeiramente Fazermos A nossa escolha De nós Tomarmos Uma decisão De nós Procurar A Deus E em Deus Encontrar A nossa alegria A nossa felicidade A nossa satisfação E não nas coisas Do mundo Na bebida Na comida Nas coisas materiais No sexo No que nós quisermos Colocar Então Jesus Na verdade Ele está Revelando Que Ele é Deus E que Deus Para nós Basta Quem tem Deus Em seu coração Não fica triste Preocupado Porque De repente O carro Estragou Porque Perdeu o emprego Porque Não tem Tudo aquilo Que gostaria Porque Já possui Aquilo que mais Precisa E deseja Que é o Senhor Ele é o noivo O noivo É aquele que Traz a felicidade A alegria É aquele que ama E Jesus Se identifica Com esse noivo Tão esperado E desejado Pelo povo De Israel Pela humanidade Inteira Que sempre Procura Em um líder Mundial Aquilo que Só se vai Encontrar Em Deus Porque Ele Não é somente O líder Mundial Ele é Deus E Ele é Líder Do universo Do céu E quer Ser Do nosso Coração Olha Quanto Amor Quanto Respeito Que Deus Tem Pelo ser humano Ele não Impõe nada Ele propõe Só que Deus Também Ele Vai Moldando A nossa Vida E permitindo Situações Para que Nós sejamos Um Odre Novo Para que Nós morramos Ao Homem Velho Ao Homem Da carne Para que Nós Vistamos Uma roupa Nova Para que A gente Não faça Remendo Em nossa Vida Jesus Ele Transforma O ser Humano Por dentro E por fora E não Para Durar Alguns Anos Mas para A vida A vida eterna Por isso Que Jesus Diz Não Se Coloca Remendo Novo Em roupa Velha Porque A roupa Velha Ela não Vai Resistir E ela Vai Rasgar Não Não Pode Servir A dois Senhores Não se Pode Querer Servir A Deus E ao Dinheiro Como Já Coloquei Antes Porque A gente Não vai Suportar Ou Nós Vamos Amar A um E desprezar O outro Ou vice Versa Por isso Que o Homem Ele Está Numa Constante Conversão Ele Sempre Está Precisando Fazer Uma Renovação Em seu coração Em sua alma Em sua vida Arrancando Tudo aquilo Que não convém Ao ser humano A vaidade O orgulho O egoísmo Para que entre A santidade Jesus Também Ele Vai Falar Do Vinho Novo Não se Coloca Vinho Novo Em Odres Velhos Não se Coloca O Espírito Santo Num Coração Que Não Quer Mudar Que Não Quer Servir A Deus Que Não Quer Voltar O Seu Coração Para Deus Mas Que Prefere O Pecado Que Prefere O Mundo Porque Se Colocar O Espírito Santo Ali Não Vai Poder Haver Comunhão Porque Deus Não Faz Comunhão Com O Demônio Então Tem Tem que Haver Um Propósito Que Também É Uma Graça De Deus Na Nossa Vida Até Mesmo O Reconhecimento Dos Nossos Pecados O Desejo De Pedir Perdão A Deus E Combater O Bom Combate E Caminhar Sobre As Águas Da Vida Ou Seja Superar A Tentação É Uma Graça De Deus Tudo É Graça De Deus Até Mesmo O Nosso Sim Até Mesmo Para Respirar Abrir Os Olhos Então Jesus Ele Vai Dizer Assim Olha É Necessário Que O Homem Nasça De Novo Lá No Capítulo 3 De João É Necessário Que O Ser Humano Seja Transformado Para Que Ele Possa Receber O Espírito De Deus E Receber O Espírito De Deus Não É Somente Dizer Senhor Senhor Recitar Algumas Orações Fazer Algum Retiro É Verdadeiramente Nascer De Novo Ser Um Homem Novo Dizer Como São Paulo No No Final Da Sua Vida Já Não Sou Eu Mais Que Vivo É Cristo Jesus Que Vive Em Mim Dentro Do Meu Coração Está O Coração Vivo E Ressuscitado De Jesus Cristo Por Isso Eu Já Não Vivo Mais Segundo A Minha Vontade Mas Segundo A Vontade De Deus E Se Eu Tenho Eu Agradeço E Se Não Tenho Eu Louvo A Deus Porque O Mais Importante Para Mim É Fazer Tudo Conforme A Vontade De Deus Nossa Senhora O Primeiro Milagre Encarnada Galiléia Falou Falou Aos Servientes Fazei Tudo O Que Ele Vos Disser Nós Somos Chamados A Sermos Servos Mas Servir Com Amor Como Verdadeiro Filho E Filha De Deus Cheios Do Espírito Santo Do Vinho Novo Que Depois De Colocado Em Nosso Coração Depois Que O Vinho Ele Passa Pela Fermentação Pela Vamos Dizer Assim Tempo Necessário Para Que Ele Ganhe Um Verdadeiro Sabor E Isso Acontece Quanto Mais O Vinho O Vinho Então For Velho Envelhecido Em Odres Novos Quando Então A gente Experimenta Este Vinho Que Já Não É Mais Um Vinho Mundano Mais Um Vinho Divino A Gente Já Quer Beber Né Deste Vinho Que Foi Envelhecido No Amor De Deus Envelhecido Não Significa Ser Velho Envelhecido Aqui Agora Significa Ser Um Vinho Novo Um Homem Que Muitas Vezes Né Já Tem Oitenta Noventa Anos De Idade Mas Age Como Uma Criança Um Infantil Que Não Tem Discernimento Nenhum Não Tem Sabedoria Nenhuma As Vezes Uma Pessoa Jovem Tem Atitudes De Alguém Que Já Viveu Muitos Anos Aqui Neste Mundo É o Vinho Envelhecido No Amor De Deus Que Agora Já Não Faz Mais A Sua Vontade Mas A Vontade Do Senhor Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para Sempre Seja Louvado Amor 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 Amor